Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. Com vocês, DJ Moisés Santiago. Moisés Santiago. Comendo os estimadores e o Carabao chega a partir de agora pra comandar. Comandando. O furioso Carabao. O furioso Carabao e o baile. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Carabao! Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito do suforro, o amor precisa. Chegamos a partir de agora. Clube dos estimadores. Nas mãos do meu povo. Obrigado, DJ Invento. Queira abraço, meu irmão. Tamo ajuda aí. Sucesso pra você, meu irmão. Por isso eu lhe peço que venha de prensa. Me aperte, me abraça e não vai me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você. Ah, DJ Moisés. Carabao! E eu fico pensando nas coisas passadas. Dos bons caminhos que tive que andar. Na triste saudade que fere e mata. Naquele abraço que eu não pude dar. Já passando com o carinho. Já vim do Ribabã, Berengueiro. Ele e a sua esposa, Dona Claudina, já aqui comigo. Obrigado. Meu amigo Amisteu, o homem da pédula do Veiro Peso. Aqui comigo. E no escravezeiro. Aqui. Seu tempo me gostou. Ainda sinto. E aí? E na capiceira. Depois do sucesso de ontem. A festa do meu aniversário lá no Miruda. A gente chega hoje pra matar a ressaca aqui no Clube do Estimador. É verdade. Eu rolo na cama. Sem saber se você vai voltar. Carabao! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abraça e não vai me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso nem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas. Nos longos caminhos que tive que andar. Na triste saudade que fere e mata. Naquele abraço que eu não pude dar. Já não dá mais pra ficar. Do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora. Carabao! E o baileiro? Será que você não tem? No peito um coração. Você me chama de bem. Nemigo pecado, Cavaniaga aí comigo, ó. Deixa na mão. Alô, peca! Vem, meu amor, vem pra cá. Ao lado esquerdo. Eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de amor pra cá. Nada melhor do que curtir o bairro do Carabal. Aqui você dança. Carabal. Amigo Neto Vigueiredo, já aqui comigo. Já não dá mais pra brincar. Ouvida polícia e se dá na... Do jeito que a gente está. É, Gassotácio. Você pra lá. Carabal. E só me procura na hora H. É, o cachorrão. Será que você não... O Bássio. Ao lado direito. Feito um coração. Você me chama de bem. Me usa, abusa aí. Família Leal, direto de Sônia. Obrigado, meu amigo Milho. Quebra. Luciane também. Eu já estou... O Érico, o Paulo e o Baú. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Solta o mundo. Eu já estou cheio. Ah! Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Ah, Titi Moisés. Eita, chuva mesmo. Carabal, carabal. A chuva que cai, me lembra a você. Já faz tanto tempo e eu não consigo te esquecer. Os pincos da chuva me levam ao passado. Eita, papai. Momentos felizes marcaram nós dois. Vamos dar aqui. Será que será que será que será que será que quando a chuva cá ela lembra de mim? Eu não sei por que tudo teve fim. Será, cara? Será que quando a chuva cá ela lembra de mim? Estou agradecendo a toda a diretoria aí do Clube dos Estimadores, hein? Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá legal? Mistérios da vida, certo ou é dado? Eita, Tiuvera. Quem poderá me dizer qual que foi meu pecado? Aqui. Jurei a mim mesmo que ia te esquecer. Mas é só a chuva cair, penso logo em você. Eu não sei por que tudo teve fim. Será que quando a chuva cá ela lembra de mim? Eu não sei por que tudo teve fim. Será que quando a chuva cá ela lembra de mim? É verdade. A minha história vou lhes contar. Tive um amor bandido. O bandido. Amor bandido. É verdade. Amor bandido. E o peçado afiado. Se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Tão sozinho que amor bandido Na minha vida tudo mudou Não tenho mais carinho Sem carinho do amor bandido Não tive sorte No amor Não foi a primeira Que me deixou Bem Mas se um dia Ela voltou Já ferido Alô, recente Seu amor bandido Eita, Francisco Lira, papai Vou procurar E eu encontrar O amor verdadeiro Amor de verdade E não interesseiro Que goste de mim E não do meu dinheiro Que parte de mim Seja real Eu quero sentir seu corpo em mim Aqui Eu não posso resistir Saudade Saudade Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amada amante Beijo Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que aboro Que aboro Você ilumina os olhos Estrela de luz que me acendeu Uou, 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 uou Eita que você Você ilumina os olhos Estrela de luz que me acendeu Uou, 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 uou O categorizado e experiente DJ Moisés Santiago Clube dos Estimadores Clube dos Estimadores Clube dos Estimadores Só começando E a galera chegando junto Eu quero sentir seu corpo em mim E aí? Eu não posso resistir Ô, já toma um Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amada amante Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Coração cumprido Solidão Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os olhos Égua Estrela de luz que me acendeu Uou, 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 uou Você ilumina os olhos teus É, vai Estrela de luz que me acendeu Carabal aqui pra você Uou, uou Ainda está encravado em seu solo molhado Que não secou DJ Moisés Santiago Existe uma saudade imensa Que ainda presente se faz Me lembro muito bem ainda Ainda daqueles momentos que não voltam mais Laisone está encravada em seu solo Инono Rua O, uou, uou Rua da recordação Rua O, uou, uou O passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração Quando passo na esquina E vejo aquela multidão Me lembro ainda a criancinha Que ali brincava com meu irmão Mas o tempo foi passando E de lá eu já saí Mas tenho saudade e vontade De voltar pra onde eu nasci Rua, oh rua Rua da recordação Rua, oh rua O passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração O Carapal E a gente começa tocando o baile bem gostoso Pra galera Silva 2 Eu pensei Que a luz Daí de estrelas Saudade Brilha mais Que o teu olhar Até o francês que já pegou Uma pra ele tomar Olha Nem o sol Tema mais Que tua boca Carapal Quando eu estou A te beijar E você ama, hein? Te amo Te amo Te amo tanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Carapal Direto dos campos Marajoaras Para ser inserido Na cultura Paraense É o Carapal Nesse jeito Vamos lá Eu pensei Que a luz Daí de estrelas Brilha mais Que o teu olhar Nem o sol Queima mais Que tua boca Quando eu estou A te beijar Te amo Saudade Saudade Te amo Tanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Carapal Carapal E o baile Carapal Queres tu saber Por quem manda Tu e quem foi Amiga Cleide O seu maior Já aqui comigo Pensas Tu Quem foi Hoje ela tá descansando Seu mais novo rato É verdade É isso a boca Mando só para saber Que além das mãos Te amo Você Que existe Sem paz Com o coração Vendo a Deus Alô Cui Que aqui um dia Vai te ver As músicas que do passado Foram sucesso E hoje pura recordação Queres tu saber Por quem manda E quem foi Pensas tu Quem foi O seu mais novo rapaz E aí Mando só para saber Que além das mãos Chamo você Que existe Sem paz Com o coração Vendo a Deus Que aqui um dia Vai te ver Minha de mim Demais Minha de mim Caramal Minha de mim Demais Santia Quero saber de uma vez Se adianta Meu Deus Espera Alguém que um dia Se foi me fazendo chorar Saudade Saudade Ai que saudade Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora Agora só quero saber Por favor Onde está Diga Se foi bom Meu ficar sem ninguém Sem amar Diga Diga Se valeu a pena Se valeu a pena Eu me guardo Diga Eu só quero Tintin Salim Ele dá valor O bruxo da na área Alô Salim De esperar Vamos me dar Taque sonoro Vavá Isso é o Caramal O categorizado e experiente DJ Moisés Santiago Quero saber de uma vez Se adianta Meu Deus Esperar Alguém né Alguém que um dia Se foi me fazendo chorar Diga 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 Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber Por favor Onde está É guarda Diga Se foi bom Um belezinho Sem ninguém Sem amar Agora Diga Se valeu a pena Eu me guardo Diga Eu só quero saber Se esse amor Vai voltar Diga Diga meu Deus Eu quero Carabao E o baile Aquele beijinho ardente Que você me deu Me deixou Tão cheio De ilusão Dizendo que o seu amor Era só meu Olha o fogo lá Pegou fogo Pegou fogo No meu coração Dizendo que o seu amor Era só meu Eu vou fogo Eu vou fogo Eu vou fogo No meu coração Sol do carrião Você veio acender Uma chama Que estava quase apagada Bem-vindo DJ Neto aí com a gente Alô Neto Me deixando louco Por um Cara que deu bom na pele Iniciar hoje aí Eu já não sei No som do mal é bom Não é nada Um abraço meu irmão Um abraço pra você garoto Meu bem lhe peço Não me faça sofrer Estou lhe amando Pra valer Você vai ser Marcelo Henrique Nada O sonho se realizou Seu corpo juntinho ao Quero sentir E da sua boca Eu só quero ouvir Lindas palavras Quando a gente amar Olha o bem Aquele beijo que eu te dei Aquele beijinho ardente Que você me deu Me deixou Tão cheio De ilusão Dizendo que o seu amor Era só meu Pegou fogo Pegou fogo No meu coração Dizendo que o seu amor Era só meu Pegou fogo Pegou fogo No meu coração DJ Moisés Santiago É o queridão Da família Caraval É o bairro pra você Você certa vez me falou Eu olhei minha mão Que eu podia amar Mas temer o meu coração Olhando em seus olhos Cigana Eu me apaixonei Você foi embora Mas todo esse tempo Eu me procurei E aí Cigana 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 você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana tendo você Tenho de volta Meu coração Furioso Carapau A diretoria agradece Sempre em nome dos salvosos E os nossos também Heróis né Os nossos bombeiros Aposentados E também da ativa A nossa Polícia Militar do Estado Obrigado viu galera E o nome de toda a diretoria Do clube dos estimadores Agora a vida pra mim Com você tem valor A solidão vai ter fim Eu não vou mais sofrer de amor Oi? Cigana você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana tendo você Tenho de volta DJ Moisés Santiago Amigo Petrão Tá só começando os estimadores E a galera chega junto Vamos lá Que bonitos olhos tem Nesse teu lindo rostinho Nesse teu lindo rostinho Que bonitos olhos tem Eles querem me olhar Mas porém você não deixa Meu amor Você não deixa Teus olhinhos Me olhar Minha índia Minha carinhosa Beijar teus Lábios Lábios Queria Beijar teus Lábios Queria Me Atenção bandou Chega bandou Volta Lábios Lábios E dizer-te Minha linda rosa Com teus olhos me falava Que me amava eternamente Que me amava eternamente Quando teus olhos me anunciava Meu amigo Júnior tá aí comigo Meu amor me enganava Quando eu estava ausente E o Júnior do Bonjú também Quando eu estava ausente Meu amor me enganava Minha índia Minha índia Minha carinhosa Beijar teus Lábios Queria Beijar teus Lábios Queria Minha índia Temgosa E Minha linda rosa Minha linda rosa Tu és linda E o Pedrinho Celebrilá E Bem feita e cera Tu és linda E feita Minha índia Minha índia Temgosa Mas eu te amo É o Carabal pela primeira vez Clube dos ensinados Ai, que saudade As músicas Com seus ouvidos Quero dizer Saudade Que na minha vida Só você querido Eu quero ter Construirei Para nós dois Um mundo inteirinho De muita paz Para o nosso amor Ouça Esta melodia Que está tocando Então veja Veja Quantos namorados Estão E papai é dona Claudine Oi Este É o primeiro Paire da nossa vida Estou te amando Amor querido Apaixonada Apaixonada Estou Você também está A noite inteira Amor Vamos dançar Você nasceu Para mim Eu Eu Para você Nasci Bendita A hora Amor Que eu te conheci As músicas As músicas As músicas Que no passado Foram sucesso E hoje Pura recordação E a gente vai E a gente vai Como é que é Como é que é Apaixonada Estou Você também está A noite inteira Amor 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 Você nasceu Para mim Aqui Eu Para você Nasci Bendita A hora Amor Saudade Alô Alô Chimadores O cara Volta na área Meu irmão Ah Didi Muita É isso Abrir a janela E o sol Nasceu Abrir a janela Alô Peká Com novo Sentido Peká do Kavanha Aqui hoje com a gente Obrigado Irmão De iluminar Um novo Sorriso Susceteu Sorriso Susceteu Com seu jeito Simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois Abri a janela E o sol nasceu Na minha janela O sol nasceu Um novo sentido De iluminar De iluminar Um novo sorriso Susceteu Ele vem hoje Ele vem hoje recordar Com a gente Simples De me conquistar Aqui dos estimados Se você ainda me ama Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra quem? Pra nós dois Carabal Carabal Vai menino Saudade A gente vai fazendo Desse jeito Vamos lá DJ Moisés 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 Santiago Tchau, tchau amor Eu vou embora É verdade Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios Os lábios seus Carabal Por favor Não chore Se não Quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Só tomando Como E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Bye bye Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Eita Eita De chão Vem pro salão Molega Tchau amor Meu amor Não vá Outro Entregar Por favor Não Se não Quer me ver Chora também Pois é É muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Carabal Carabal Tchau amor Meu amor Não vá Outro Saudade Chega o baile Chega o baile Estivador Muito amor Eu tenho Pra dar É só você Que eu Quero amar Mas por favor Não diga Que não Desejo Ganhar O seu coração Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Carabal Olha cachorro O fácil O fácil Muito amor Tenho pra dar É só você Que eu quero amar Mas por favor Mas por favor Não diga que não Desejo Ganhar O seu coração Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Eu adoro você Porque te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Eita, pessoal Não consigo te esquecer Porque te amo Eu te amo Porque te amo Muita calma nessa hora, pessoal Porque te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Saudade 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 Das coisas mais lindas Você deu A flor do meu jardim E aí E tanto quis pra mim E você E você foi A minha última esperança O meu sonho de Fantasias que Amigo Cunha Primeirão vem com a gente A mamãe dos Cuinhas E agora Sigo triste o meu Sem amor Sem amor e sem carinho Com vontade de voltar Você foi A coisa mais antiga A coisa mais antiga Além de amor Amiga Que só me fez pensar Das coisas mais lindas Você foi A flor do meu jardim E tanto quis E tanto quis pra mim Você foi A minha última esperança O meu sonho de criança Fantasias que marcaram E agora Sigo triste o meu caminho Sem amor e sem carinho Com vontade de voltar Direto da ilha do Marajó Para todo o Brasil O animal mais furioso do Pará chegou Carabao O novo tempo já começou Segura o caqueado Valendo Eu cumpri TG Vem TG TG Boa noite! 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 Tchau, tchau! Só do Gaguinha, só do Gaguinha, só do Gaguinha, só do Gaguinha, não! Clube dos estivadores, o Carabao é todo! Depuis dois meses Carabao! J'en reviens pas Je me demande si je ne rêve pas Tout ça est bien trop beau pour moi Carabao! Imaginez Une poupée La plus belle fille du pays Et la plus amoureuse aussi C'est tout cela C'est l'hymen Et plus que ça C'est l'hymen Et c'est pour moi C'est l'hymen Quel est tout ça? C'est l'hymen! C'est, 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 c'est l'hymen 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 Ela não vai cair, cê, cê, cê l'hymen Ela vai depender, cê, cê, cê l'hymen Mas quando a gente se encontrou, eu estava muito fochada Isso não l'a impedida de se deixar convidados E quando a gente se encontrou, toda noite a gente dançou A gente não poderia mais parar quando a música cessou Cê, 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 cê l'hymen Passamos uma jornada a samba, cê, cê, cê l'hymen Ela não vai cair, cê, 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 cê l'hymen Não vai cair, cê, 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 cê l'hymen Lúvidas, estimador! Ué! Ué! Muita gente chegando hoje Pra curtir o domingão do Carabao! E a galera pode chegar que tá só começando a parada! E ti lá e é 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 Carabao Carabao O Furioso do Marajó Carabao 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Feito pra você. Carabao. Carabao. E o baile. Carabao vai fazendo o baile domingão hoje. Pra você chegar junto e curtir com a gente. Tem que dar sua conversão na barata. Eu fiz de tudo para não te interromper. Ah, Didi Moisés. Eu fiz de tudo para não me saudar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. E você? Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho, todo o nosso amor. Sousa. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Carabao. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. E o baile bem gostoso vai rolando, hein? Aqui dos estimados. Nada melhor do que curtir o baile do Carabao. Aqui você dança. Oi. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Como é que é? Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Vai. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho, todo o nosso amor. Tão só, sem o teu carinho, pela noite escura, cheio de amargura, ao lado esquerdo, a chorar. Carabao. Minha dor. DJ Moisés. Estamos aqui hoje. Clube dos estimadores. Fazendo o baile pra galera. Ai, que saudade. E aí? Já estou cansado de esperar Amor, compreensão, carinho Saudade Quero alguém que tenha o coração E seja como o meu, sozinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força E me ofereça o colo Na hora de dormir Já estou cansado de chorar De tanto caminhar sozinho Quero alguém que queira o meu amor Prometo me entregar todinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força E me ofereça o colo Na hora de dormir As músicas que no passado foram sucesso E hoje pura recordação E o Carval faz o baile Begochoso Pra galera hoje Estivadores Vem de bom O categorizado e experiente DJ Moisés Sandia Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez O seu retrato Eu não precisaria me importar Com o quadro na parede Do meu quarto Saudade Ao longe uma vitrola Vai cantando Os versos de um poema De amor Que se acabou Faço o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você me envia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você me envia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você me envia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Chega o palco da parede eu vou tirar O quadro da parede eu vou tirar O quadro da parede eu vou tirar Eu não consigo tirar você do pensamento Abraça os estimadores aí com a gente Obrigado, Vila Aí o Moisés, o Xará, o presidente Viu também E o Siqueira, obrigado Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Baile da saudade Danço com gente estranha A solidão me apanha Turmas que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim Apareça e chame pra dançar E num longo abraço vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo É você que eu desejo Ah, Didinho Zé Saio por aí Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Vamos dar um show pra todo mundo ver Saudade 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 Eu quero me queimar No sol do teu verão Caraba Eu quero que você quiser me dar Te ver morrendo de paixão Sentir você querendo e me dizendo não Sentindo pra aumentar Vinha música Só um pouco caqueado agora Quero ver, vai Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Põe do teu jeito Me caça, me acha, me abraça Relaxa que eu sou todo teu Me diz o que você quiser dizer Não deixa nada te prender Me fala das loucuras Que você sonhou Me diz que igual a mim Ninguém te amou Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Me põe do teu jeito Se encosta em meu peito Me caça, me acha, me abraça Relaxa que eu sou todo teu Me diz o que você quiser Não deixa nada te prender Me fala das loucuras Mas que você sonhou E diz que igual a mim E o Carabao faz o baile bem gostoso Pra galera Carabao e o baile No alto da serra No alto da serra eu fiz uma casinha Onde eu vou levar você Salsa Salsa Lá tem uma rede branca na varanda Onde eu vou amar você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Como é que é? Quero te beijar na sombra da mangueira E depois adormecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Lá tem um riacho e a água é cristalina Onde eu vou banhar você Se você quiser a gente vai agora E pra sempre se entender Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Lá tem um riacho e a água é cristalina E o caneta é igual a gente Obrigado Pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te beijar na sombra da mangueira E depois adormecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Só cantando pra você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite Nos meus sonhos Souza Souza Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Na matinê Fico em casa, amigo Eu vim com o Arlândio daqui comigo Se o homem das quentinas Não Arlândio Alguém vai te beijar Um abraço pra você, garoto No sofá da sala eu sempre Ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Abraçar com muito carinho Os bombeiros aí pra gente Obrigado Beijão só Hoje do baile do Caraba Você me diz que quer Aqui E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Hoje Na matinê Clube dos Estimadores Furioso Furioso Caraba A gente vai gostando desse jeito Já já chegou O minuto alô Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Na matinê Ah, DJ Moisés Fico em casa Tá me doendo de ciúme Já vai imaginar Mestre Você me diz que gosta só de mim Mas domingo vai com o outro Na matinê Saudade E hoje Resolvi Cuida melhor de mim Pois você Não sabe o que quer Carabao O Furioso do Marajó Desejei Desejei E só desilusão Carabao As músicas que no passado fizeram sucesso Hoje Hoje você curte Hoje você curte Preciso de amor Você não dá Preciso de calor Você não está E aí Me diga como posso ser feliz Hoje Na vida Você foi o melhor Que eu sonhei E só desilusão Eu encontrei Se você já não quer O meu amor Decida Será que o meu carinho O meu benzinho Nada representam pra você Será que o calor Dos meus beijos Já não mata a sua sede Preciso de você Mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Fora é a sua Na rua Não dá Qual é a sua Furioso Carabao Não quero o seu dinheiro Não quero o seu ouro Só desejo o amor sincero Só quero você Aqui O seu beijo quente Quero só pra mim Vamos ser dois amantes Vamos juntos dizer O que que é? Isso é o que é É o amor Tristeza e sal Ao lado esquerdo Não vai existir Pra viver este amor Tão louco Tem que ser você Vem beijo e me aperte Quero o teu calor E serei todo o seu É o amor Que sonhei Isso é o que é O que que é, hein? É o amor Faz ela trabalhar agora Só no que é É o amor Obrigado, meu irmão Pelo apoio ontem O cara aqui Com certeza É sangue bom Sente da gente Ele tá aqui hoje No caramba Valeu, Escobar Um abraço pra você, garoto O mina do Chip Salty tá aqui comigo, ó Carabao Carabao E o povo vai chegando Onde a gente vai ver Tudo não vai Clube dos Estimadores Oi Já já siga o Tom Depois chega o Silvinho E a gente vai ver Tudo não vai Toca um Carabao aí Tristeza e saudade Não vai existir Pra viver este amor tão louco Tem que ser você Isso é o que é É o amor Quando a noite cai O seu quarto a luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher E o marido Nesta hora você Vê que já não é menina No espelho se fascina E começa a pensar Quem será? Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Minha amiga o Márcio Tá aqui comigo Quem será? Quem será Que vai te ver E aí? Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe opender Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe opender Carabal Carabal E o baile E o Carabal Desse ritmo bem gostoso Fazendo baile pra galera A visita do que próximo A sexta-feira vamos deixar Lá em Mãe do Rio Carabal pela primeira vez Mãe do Rio Sexta-feira Sábado é a vez De Paragominas Recebeu o Carabal Galvamente Quem será o homem Domingo Clube A ABB Lá em Maneu Vai ser dono desse Vai ter o Carabal de Valdim E segunda-feira Na viação Pra gente matar essa Mas o que você não sabe É verdade É que eu desejo tanto Ser o dono Desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Aqui Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe aprender Eu te amo Clube dos Estivadores E o Carabal faz o baile pra galera É Francisco Lins Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo Uma espanhola que não esqueço um segundo Na troca de olhares Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorri E disse que também ia torcer pro Brasil Brasil Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Eu fui ficando por ela tão apaixonado Aí saiu o gol do Brasil Enquanto o Zico fez Brasil Pra nossa seleção Ela também goleou O meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou E desapareceu E aí Carabalho Vim embora Chorando Chora cor Tão distante aquele amor Fui deixando Oi Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Carabal Carabal E o baile A gente vai fazendo o baile Já já Chega o Midolô Vai esquentar tudo Vamos lá Em meio a tantas pessoas no estádio lotado São só São só Eu fui ficando por ela tão apaixonado Meu amigo Santuba lá do Cranco Gila Ao lado esquerdo E enquanto o Zico fez o Tem medo aí Pra nossa seleção Aí Marcelo Ela também goleou o meu coração Ela pensou o negócio dele E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu Já vai o chorão Vim embora Chorando Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Dá-lhe caramba Dá-lhe caramba Dá-lhe caramba Eita que onda Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela E ela mais linda ficou Bem-vindo Neto Vigueiredo Já batendo foto com seus fãs aí Tão bela Pra ser meu amor Eu ontem Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Bem-vindo Neto Vigueiredo Tão doce e tão bela E o Johnny do Manju Pra ser meu amor Vai-vindo Neto Vigueiredo Não sei porquê Ela com o outro foi casar De novo Eu sou o homem que ela sempre quis amar Eu sou o seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Ela casou Por que de tudo? Atenção, Márcio Não chega o Doutor Que rapazinho, meu filho Por favor Carro, casa e dinheiro Ao lado direito Ela quer bem Não cantou comigo Porque eu nada tenho Só o lugar que é O Aristeu tá na área O homem do Venoma Tá aqui comigo Vai Cleitinho Samuel O casal sem você Do Carabal Tá aqui com a gente Obrigado Ela casou Ela casou Porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro É verdade E ela quer bem E ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho Não casou comigo Porque eu nada tenho Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade Sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Chega o bar Estivador Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém a perguntar Saudade E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei É o Francisco Já tá Tomou uma No quarto dia sem você O que eu aprontei Minha mãe Acreditei Minha vida Eu quero viver Não preciso Nosso presidente Melchara Moisés Aí do Estivador Alô Chará Tamo junto papai Um abraço pra você garoto DJ Moisés Santiago Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Sem você Não fico Nem um dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você Não fico Nem um dia Carabao vai passando o baile Aqui nos Estivador Sem você E se você me ama Um som puro E linear Carabao O furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Amém É Carabao vai passando o caí $ Carabao vai passando o caí Atachar o caí Peraí Peraí E prazer Peraí Estivador A CIDADE NO BRASIL 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 DJ Tom Máximo Moisés Santiago e Silvinho os DJs que fazem o show pra você no Carabao no Carabao e o breguinho chega pra gente na goleia um, dois, três, vai dança comigo quero você sou, sou, sou gago mas te adoro pode crer meus amigos falam falam de mim sou, sou, sou gago mas sou feliz e daí já, ladrão já, já tentaram roubar você de mim você de mim só, só porque eu falo assim falo assim já, já tentaram roubar você de mim você de mim só, só porque eu falo assim eu sou o gago gaga-gagadinho do brega apaixonado por você eu sou gaga-gagadinho do brega apaixonado eu sou G-G-G-G-G-G-G-G-Gardinho do prega Pa, 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 pa Apaixonado por você Eu sou G-G-G-G-G-G-G-Gardinho do prega Pa, 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 pa DJ Moisés Santiago é o queridão da família Caraval. Vem ficar assim comigo, meu bem. Só quero te amar, só quero ser. O que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite... Parou de beber! Parei de beber, pra ficar com você. Pra ficar com você, pra ficar com você. Parou! Parei de fumar, pra ficar com você. Pra ficar com você. Vem ficar com você. E o breguão, e o breguão, e o breguão. Não ligue meu bem para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. E o nosso caso? O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Eu amo você. E o nosso caso é um caso especial. E o nosso caso é um caso especial. Eu amo você. Eu amo você. Voga e bota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor. Voga e bota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor. Um homem não resiste, uma linda mulher, louco estou louco por ti, arde, dói, maltrata essa minha paixão. E o coração, o meu coração, não suporta um amor assim, o meu coração, não suporta um amor assim. E o presidência, o Moisés, os estimadores, alocharam! Vem, vem, balança, vem, sacudir e agitar, cantando, vem, parar. Balança o corpinho, vai pra frente, vai pra trás, eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição, tem pagudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando, de todo lugar, o nosso pega, agora vamos dançar. Esfrega, balança, vai! Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Pra frente, pra trás, é bom demais. Tô deixando, tem parar. Moreninha ou lourinha, eu vou te levar. No embalo desse som. Alô, melhor que é errado. Garçom, não deixe o copo secar. Dale, 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 caramba! Eu só quero amar, me dá um beijo. Toma! Quero te encontrar, e não te vejo. E é Priscila que tá comigo! Te amo e te quero. Ao lado esquerdo. Amor com seus mistérios. Sabe por quê, sabe por quê, sabe por quê? Porque te amo. Oi! Vem que eu te quero. Vem! O meu amor é você. Dale, caramba, que eu quero ver. Ninguém no mundo vai te amar, como eu te amei. Oi! Quero brilhos dos seus olhos, junto aos meus. E eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo. Contigo. Porque de repente você me disse um adeus. Bregão! E me perdi você, em minutos, me deixou tão só. Sando o Bregão! Não sei por quê. E aí, bebê? Me magoou, meu coração. Oi! Você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Me perdoe, eu te prometo o que ia acontecer. Bora! Vamos virar a situação entre você e eu. Esta é a onda do Tchaca-Tchaca na Butchaca, na época. Este mil sultana área. E a Lorena, hein, caralho? Porque de repente você me disse uma adeus. De repente você, em minutos, me deixou tão só. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Como é que é? Me magoou, meu coração. Você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Sando o Bregão! Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Me perdoe, eu te prometo o que ia acontecer. Vamos virar a situação. Carabal, o Furioso do Marajó. A maior tecnologia sonora do planeta. Eu venho, sonhei que a gente tava numa ilha. Se eu mando numa praia vazia. Depois, depois se eu andava na beira do mar. Mar. Alocação! Meu bem, meu bem. Quando eu acordei. Um milagre, um milagre. Eu voltei pro lado da cama. Ao lado esquerdo. Você não estava para me amar. Me amar. Meu bem, meu bem. Sonhei que a gente tava numa ilha. É, Peção! Mando no mar. Bota lá de novo lá. O último que te botou. Depois se eu andava na beira do mar. Do mar. Meu bem, meu bem. E quando eu acordei foi madurinha. Olhei pro lado da cama, tô vazia. Você não estava para me amar. Me amar. Vou, vou te procurar. Vou, vou. Quero te dar. E a galera do Rackçal, né, gente? Mas esse sonho meu. Cantinho na linha dele, Veneza. O melhor que dá de novo. Vou, vou te procurar. Vou, quero te encontrar. Para esse sonho meu bem, realizar. Quando me amarro em alguém, não consigo controlar o sentimento que vem. Eu não consigo explicar. Fala pra mim! Fale tudo agora. Fale. Se me amas, então fale. Não puxas de mim. Agora pense um pouco e pare de mentirir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fugir, não adianta fugir, fugir. Aí, saudade de vocês! Mas fale tudo agora. Fale sem mim. Eu não sei. Então fale, não puxas de mim. E agora pense um pouco e pare de mentirir. Dá-se um arcante, Escavaniac. Aqui, ao lado esquerdo. Fale, Fale, Fale! Fale, Fale! Mas fale tudo agora. Fale sem mim. Eu não sei. Então fale, não puxas de mim. Agora pense um pouco e pare de mentirir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fugir, fugir. Sei, eu sei, cara. Eu não sei se é amor ou a chama da paixão Que nos faz delirar e sentir tanta emoção Eu não sei se é amor ou a chama da paixão Que nos faz delirar e sentir tanta emoção A zero pro clube do Remo Carabal 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 O furioso do Marajó O animal que balança as multidões O Carabal que sacode tudo A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto A cada dia que passa eu fico... Dia 4 a gente vai comemorar o aniversário dela Eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais... Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Revolhe, refolhe, mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance nesse swing Vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Revolhe, refolhe, mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance nesse swing Vem, tô contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim DJ Neto O nosso DJ que deu por dar pé no céu aí, Neto E a galera do Marremoto, obrigado Alô, bem A gente terminou E agora o que restou Só lembranças de um grão Baby, baby Você foi muito especial Que legal Mas que legal Como é que foi, hein, cara? Foi te conhecer E agora? Agora te desejo Felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Era tão gostoso Tão lindo O seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Minha amiga Luciana Para isso daqui com a gente Quer dizer que já estou Representante do Carabal Vai Santa Catarina Alô, Luciana Um abraço pra você, menina Carabal Arregistrado no CD do Carabal Arregistrado no CD do Carabal 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 Para o clube do Alô Vai chegar E eu e eu Eu quero que você me tire agora pra dançar Aqui Porque o trem não vai arrasar Um abraço pra você, garoto Ele é o sol de sol do Pinanguá Lembrei do Ivan agora É tão generoso comigo, é tão carinhoso Um show de sol Um show de sol E o PK O PK dá valor nessa sequência Ela é o sonido Que vai tocar Hoje eu tô bem, nem só nem você E quero que saiba, essa noite eu vou te ter em mim E o trio já formado hoje Aqui, estimadores Pois é, Silvio, Tomás e Bão Tá todo mundo na área pra saco de... Com o sonido eu vou viajar É a força jovem que vai me envolver Meu amigo Nildo E a sua esposa querem com a gente, obrigado Quando se brega, fruto sensual É mais um fenômeno que faz você derrir Alô, Escová O homem do chip e sal de daqui Ao lado esquerdo Aqui É o sonido que vai tocar A força jovem É o som do Tauá É o meu sonido Que vai tocar A força jovem É o som do Tauá O Tauá É o som do Tauá Hoje eu acordei, pensando em você E quero que saia dessa noite Eu vou te ter em mim E com você, eu quero dançar Quero me entregar de corpo inteiro Até o solaiar E consumindo, eu vou viajar É a força jovem que vai me envolver, sim Enquanto se brega, fruto sensual É mais um fenômeno que faz você derrilar É o sonido que vai tocar É a força jovem, eu sou do Tauá É o sonido que vai tocar Canal Júnior Saudade Aqui você encontra Para os melhores CDs É o sonido que vai tocar É o sonido que vai tocar Obrigado.